Olá família do meu canal Cairo Jardim, aconteceu na tarde deste sábado a primeira prova do ciclo no Power Couple e foi prova das mulheres. A gente pôde acompanhar tudo ao vivo aqui na nossa live e agora, pra você que não viu, eu vou trazer os resultados desta prova. Acompanhe comigo, deixe o like e se inscreva no canal. Vamos pra você que chegou agora no canal Cairo Jardim aos resultados após a prova das mulheres. Cumpriram a prova a Elisa, a Michele Passa, cumpriu também a Adriana e também a Brenda. Comemora aí quem torce para Brenda e Matheus, Adriana ou Michele Passa e também pra quem torce para Elisa e Adbala. Quem foi que não cumpriu a prova das mulheres esta semana? A Luandrade, a Anne do Pelanza, a Carol do Mussunzinho e também a Ivy do Nandinho, tá? Essas não cumpriram. O ranking desta semana, por enquanto, ficou assim. Primeiro lugar, Elisa e Adbala, 79 mil. Segundo lugar, Michele e Passa, com 67 mil. Terceiro lugar, Brenda e Matheus, com 58 mil. E quarto lugar, Adriana e Albert, com 50 mil, tá certo? Quem não cumpriu a prova ficou com o ranking lá embaixo. E são eles, quinto lugar, Haddad e Luandrade, 21 mil de saldo. Sexto lugar, Anne e Pelanza, 20 mil de saldo. Sétimo lugar, Carol e Mussunzinho, 19 mil de saldo. E em último lugar, até o momento, Ivy e Nandinho, com 15 mil de saldo. Este foi o resultado da prova das mulheres. Vale lembrar que a prova dos homens é gravada na próxima segunda-feira. E a gente vai ver quem vai ficar em primeiro lugar no saldo e quem vai ficar por último. Lembrando que quem ficar em primeiro lugar do saldo não tem mais imunidade, mas tem o poder do veto na prova dos casais. E quem ficar por último no saldo vai direto para a DR, tá certo? Se você gostou dos resultados, diga para mim nos comentários. Deixe o seu joinha. Inscreva-se aqui no nosso canal Cairo Jardim. E quem quiser pode sempre comentar nossas lives nos comentários, no Superchat ou no Pix. CairoJardim.com que o seu nome e a sua mensagem será falada. Tchau, tchau.